Deixa que eu falo, tudo bem galera? Passando aqui pra nossa atualização dos assuntos do Grêmio e eu quero falar sobre o Luan, esse jogador que é do São Paulo, volante, que está sendo oferecido pelo São Paulo numa possível troca com o Grêmio, caso o Ferreira vá jogar no Morumbi. Mas eu quero falar sobre o Luan e sobre o Ronald, porque na minha opinião a chegada de um outro volante, por mais que ele seja qualidade, que ele tenha qualidade, que ele seja qualificado pra ocupar uma vaga titular, na minha opinião ele tira espaço de um garoto de ouro que o Grêmio tem, que é o Ronald, que está na seleção brasileira o tempo inteiro, desde as categorias de base, e que nas vezes em que o Renato o colocou em campo, ele já mostrou que ele tem qualidade, tamanho e personalidade pra ser titular do Grêmio inclusive. Quero falar sobre isso, depois da vinheta. Esse vídeo é pra Ativo Ultra, com Ativo é você na Ativa Sempre, tu pode garantir, está aqui na caixinha, 0800 003 15 00, 0800 003 15 00, ou tu vai na descrição do vídeo ali, clica no link, que daí tem uma promoção especial do Ativo pra quem é inscrito no canal. Vai por mim, tu fica pensando aí, está cansado, trabalho, estresse, incomodação, problema, dívida, sabe? Vira aquele bolo todo e aí tu fica, ah, mas eu não preciso de nada que possa me ajudar. Precisa sim aqui, ó. Ativo, o estimulante do homem moderno. Vai aqui na descrição do vídeo, tu clica ali, tu já cai direto numa promoção especial do Ativo. Vamos lá, a todo momento surge uma nova informação a respeito do negócio envolvendo a ida do Ferreira pra o São Paulo. Primeiro que se falou que teria um jogador, que esse jogador seria o Luan, e que teria também um valor em dinheiro. Hoje pela manhã, uma pessoa muito influente no Grêmio, uma fonte confiável e me garantiu. Bagé, não tem dinheiro até agora do São Paulo. O São Paulo só está oferecendo jogadores. Assim como ofereceu o Luan, já teria colocado, inclusive, o nome do Nicão nessa conversa. O Nicão, aquele jogador que se destacou muito no Atlético Paranaense, foi adquirido pelo São Paulo, não conseguiu jogar no São Paulo, foi emprestado pro Cruzeiro, e no Cruzeiro também não está se dando bem. Mais reclama do que joga. Então, o Nicão do Atlético Paranaense, formidável. Mas esse Nicão que saiu pro São Paulo e pro Cruzeiro, não jogou mais nada. Mas vamos focar no Luan. Aí me garantiu o seguinte, bom, o São Paulo não tem dinheiro pra colocar no negócio, está oferecendo só jogador. E esta mesma fonte me garantiu o seguinte, se não tiver dinheiro, o Ferreira não sai da arena. O Grêmio já entendeu que seja o momento do Ferreira seguir outros ares, seguir outros voos, mas desde que tenha alguma compensação financeira. Agora, no meio da tarde, uma outra fonte me disse o seguinte, Bagé, é o Renato que pediu o Luan, volante do São Paulo. É uma fonte confiável e, se o Renato realmente pediu, a gente sabe que vai sair negócio. Seria uma indicação direta do Renato. Eu quero dizer pra vocês que eu gosto do Luan. É um volante de qualidade, de marcação, de qualidade na saída de bola. Volante que, na minha opinião, ele não é tão técnico, mas ele não é aquele jogador. Não é o Thiago Santos, por exemplo. O Thiago Santos era um jogador fraco, tecnicamente. O Luan não é fraco, tecnicamente. Ele não tem aquele refino pra ser o jogador, por exemplo, um PP. Mas ele é bom jogador. Ele andou tendo, pelo menos, umas duas temporadas, porque ele, embora seja garoto, seja jovem, ele subiu pra o elenco profissional de São Paulo, lá por volta de 2019. Então, ele já tá há algum tempo disponível no time profissional. Ele teve, pelo menos, duas temporadas de acúmulo de lesões. Mas eu quero falar do Ronald, porque eu tô dizendo tudo isso do Luan, embora eu goste do Luan, e penso que ele pudesse até ser útil no Grêmio. Mas ele chegando, vocês não pensam que ele tiraria um espaço do Ronald? Eu tô falando do Ronald porque o Renato, certa vez, precisou colocar o Ronald como titular num jogo contra o Atlético Mineiro, na arena, um jogo que nós não tínhamos, o Luizito Soares. Sabe o que o Ronald fez? Um gol de cabeça que garantiu um a zero e deu três pontos na tabela de classificação do Grêmio. O Ronald entrou contra o Botafogo. O Ronald só não entrou em outros jogos, ou por opção do Renato, ou por convocações onde ele estava na seleção brasileira de base. Inclusive, recentemente, foi medalha de ouro, junto com o Gustavo Martins, na seleção dos Jogos Pan-Americanos, lá de Santiago, no Chile. Então, na minha opinião, o Ronald é um jogador pronto. Se tu traz o Luan pra ser alguma opção a mais, eu até concordo, eu consigo concordar. Até porque, se o Renato tá pedindo, ele vem. Não vai ser a minha opinião que vai tirar o jogador do Grêmio. Agora, eu só fico com uma pulga atrás da orelha de que ele possa chegar pra tirar espaço de alguém que já tem na base. É aquela minha tese de que, se tu vai buscar um jogador e que ele seja, pelo menos, igual aos que tu já tem na base, tu não traz. Porque daí tu não precisa ter um custo maior. Pode ter certeza que o Luan chega com um salário maior do que o Ronald. Então, por mais que tenha, ah, não, mas é troca de jogadores. Sim, mas o Ferreira é um ativo do Grêmio. Então, se eu até, né, um ativo do Grêmio, fazendo um trocadilho aqui com o nosso ativo. Só que, se o Ferreira sai e o São Paulo não tem dinheiro, pelo menos que o São Paulo pudesse disponibilizar mais jogadores pro Grêmio. Me garantiram hoje, uma fonte muito próxima do Grêmio, me garantiu que se não tiver dinheiro, o Ferreira não sai. Agora, como chega essa outra notícia, no meio pro final da tarde, de que o Renato indicou o Luan, do São Paulo, o volante, eu não tenho dúvida que ele vem jogar no Grêmio. Agora, eu fico nessa dúvida, por outro lado, se ele não vai tirar o espaço do Ronald. Eu não gostaria, enquanto torcedor do Grêmio, que o espaço do Ronald fosse tomado. A menos que chegasse um jogador, realmente, não, ele vai chegar pra fardar e ser titular. Não é o caso do Luan do São Paulo. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que a chegada, essa consequência, não pode ser prejudicial ao Grêmio? A chegada do Luan, quem sabe, tirar um pouco do espaço do Ronald? Quero ler o teu comentário. Deixa ele aí, dá o like, te inscreve no canal, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Não esquece de ir no link aqui, que tem uma promoção especial do Ativo Ultra, pra quem é inscrito no canal. Até daqui a pouco.